Meus queridos irmãos, hoje eu vou falar um pouco com vocês a respeito de um assunto que é muito delicado. E é um assunto que tem um significado muito profundo. E eu tenho pedido a Deus então que me dê a humildade, a sabedoria, para compartilhar isso com os irmãos. E que seja o compartilhar de algo que possa trazer ao seu coração não medo nem angústia, mas fé e esperança. Queria compartilhar com vocês o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. São palavras que Jesus disse quando ele foi confrontado pelos seus discípulos, estando ao pé do templo em Jerusalém. E isso ganhou o nome de um sermão profético de Jesus. Então hoje eu quero ler o que Jesus disse. E quero buscar uma aplicação prática do que Jesus disse. Há quase dois mil anos atrás. Que seja aplicável a nossa vida hoje. Então capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Jesus, a partir do verso número 1, vamos então entender. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Então os discípulos queriam mostrar para Jesus algo especial, que eles consideravam algo muito, muito forte, muito estruturalmente bem construído. Então Jesus saindo do templo ia se retirando quando seus discípulos se aproximaram para mostrar o templo para ele, a estrutura do templo. Olha o que ele diz para os seus discípulos. Então o que eles achavam que era uma estrutura muito forte, Jesus está dizendo, não fiquem impressionados com o que eu vou dizer. Mas não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Quantas vezes nós achamos que as nossas construções são muito poderosas, muito fortes, capazes de aguentar muitos embates. Mas às vezes, nos dias mais difíceis da vida, acabam ruindo. E aquilo que a gente achava que era tão forte, se mostra tão frágil. Exemplo disso foi quando os discípulos entraram com Jesus num barco, e eles navegavam. E aproximou-se deles uma tempestade muito grande. Uma tempestade violenta. E eles começaram a encher-se de medo e de pavor, porque eles imaginavam que iam perecer. Eles procuram por Jesus e dizem, mestre, nós perecemos. Nós vamos afundar. Tudo vai se acabar. Então naquele momento, imagine que eles estivessem pensando nas águas tranquilas que eles navegaram tantas vezes. Quando as águas são tranquilas, é fácil navegar. Talvez naquele dia eles estivessem pensando na força do barco, na estrutura do barco. Mas quando a tempestade é muito forte, o barco parece que não vai aguentar. Parece que vai naufragar. Naquele dia, talvez eles estivessem pensando na perícia que eles tinham como marinheiro. Já tinham atravessado aquele lago muitas vezes. Já tinham atravessado aquele mar muitas vezes. Mas hoje era diferente. A perícia deles não parecia forte, nem suficiente para navegar naquela tempestade. Às vezes a nossa perícia não resolve. Às vezes a nossa experiência não resolve. Às vezes o nosso barco não aguenta. Às vezes a tranquilidade das águas não são aquilo que nós gostaríamos que fosse e se transforma em tempestade. Naquele dia Jesus dentro do barco diz, acalma-te vento, sossega-te ao mar. E a Bíblia diz que com a palavra dele as coisas voltaram à estabilidade. Quantas vezes nós pensamos que as nossas vidas, nossas estruturas são muito seguras. Até que aparecem situações que balançam o nosso barco. Que ameaçam a nossa jornada. Que ameaçam o nosso caminhar. Nesse momento é bom que a gente pare um pouco para encontrar em Cristo Jesus. A nossa referência. O nosso norte. A nossa estrutura. A nossa estabilidade. E vocês vão ver como que ele diz que as coisas podem se desestruturar. Ele falou aqui mais ou menos dez situações que desestruturam as nossas vidas. Tanto do ponto de vista geral, quanto do ponto de vista particular. Eu vou compartilhar isso com vocês a partir do discurso de Jesus. Olha o que ele diz a partir do verso 3. No monte das oliveiras achava-se Jesus assentado. Eu estou falando de capítulo 24, 3. É isso? 24, 3. No monte das oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele seus discípulos em particular e lhe pediram. Diz-nos mestre, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? O que eles queriam saber? Quando é que vai acontecer isso que o Senhor está dizendo? Que não ficará pedra sobre pedra. Como que nós podemos saber os sinais dos tempos? Como nós podemos saber sobre a tua vinda? Como nós podemos saber da consumação dos séculos? Então eles queriam saber o que que ia ser a sua vida no futuro? Como é que seria o dia de amanhã? Como é que eles poderiam esperar viver os dias futuros? Imagine que você tenha a mesma pergunta hoje. Como vai ser o meu futuro? Como vai ser o futuro do meu país? Como vai ser o futuro do mundo ao meu redor? Como vai ser o meu amanhã? Como vai ser o amanhã da minha família? Como vai ser o amanhã dos meus filhos? Como vai ser o amanhã? Então Jesus passa a mostrar algumas coisas muito importantes. Vamos ver o que que ele mostra. Veja lá. Ele lhes respondeu. Vede que ninguém vos engane. Então Jesus queria que os discípulos dele tivessem uma percepção clara do que aconteceria. E ele queria tenha prudência para que ninguém engane vocês a respeito do dia de amanhã. Olha o que que ele vai dizer na volta do filho do homem. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Então Jesus já sabia que haveria a possibilidade de a gente ser iludido, ser enganado. Talvez ele falasse do anticristo. Aquele que viria como se fosse o salvador de todas as coisas. E até falasse em nome do próprio Cristo. E então ele pôde dizer para esses nossos irmãos do passado. Tenham cuidado. Não ouçam espíritos enganadores. Tenham cuidado. Porque vocês podem ser iludidos. E ele vai então falar uma série de coisas. Que vão ajudar a gente a refletir. Sobre o mundo dentro do qual nós vivemos. E de que maneira nós nos sentimos. Dentro deste mundo. Olha só o que ele vai dizer. E certamente ouvireis falar de guerras. E rumores de guerras. Foi a primeira coisa que ele falou. Vocês vão ouvir falar de guerras. E rumores de guerras. Graças a Deus quando você ouve falar de guerras e rumores de guerras. Mas triste é aquele que está dentro dela. Vivendo o momento traumático dela. Vivendo a angústia dela. Quando a sua vida está no palco do acontecimento bélico. Aí talvez você tenha uma outra visão. A respeito de guerras. E rumores de guerras. Mas nós podemos hoje pensar. Que muitos lugares do mundo estão vivendo de guerras. E rumores de guerras. Guerras que entre si. Grupos fazem. E quantas vidas. Quanto sofrimento. Quanta dor. Independente de qual lado. O fato é. Que a guerra. E o rumor da guerra. Traz para aqueles que estão envolvidos nela. A dor. A tristeza. Às vezes a guerra não é lá fora. Às vezes a guerra é aqui dentro. Às vezes seu coração está em guerra. A Bíblia diz que o Espírito de Deus milita contra a nossa carne. É uma guerra. A fim de que nós não façamos aquilo que nós queremos. Divergentemente da vontade e do propósito de Deus. Então a guerra pode ocorrer lá fora. Mas ela pode ocorrer aqui dentro. Às vezes ela ocorre dentro da sua própria família. Às vezes ela ocorre no ambiente da sua família. Às vezes ela ocorre no ambiente do seu trabalho. Às vezes ela ocorre no ambiente do lugar onde você mora. Não importa às vezes o que acontece. Muitas vezes lá fora. Porque muitas vezes a sua dor está sendo causada por algo que acontece aqui dentro. Ou aqui dentro. Vocês vão ouvir falar de guerras. Guerras ao redor do mundo. Mas muitas vezes tem que ver também guerras dentro da sua mente e do seu coração. No seu espaço de vida. Onde você compartilha. E aí ao invés de você compartilhar o amor, o entendimento, o aconchego. Você vivencia a crise, o conflito, o confronto, a agressividade, a dor, a ruptura. Tudo isso pode acontecer se nós não tivermos a sabedoria de organizar as nossas vidas segundo o propósito de Deus. A vida que Deus quer para nós é boa, perfeita e agradável. Quando nos distanciamos disso, geramos o ambiente propício a guerras e rumores de guerras. A segunda coisa que Jesus falou que poderia acontecer conosco. Olha lá. Volte o versículo anterior, por favor. Guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é? Então haverá um fim. Mas antes que esse fim aconteça, será precedido desses conflitos, desses desentendimentos, dessas rupturas, dessas situações que se quebram. Por causa da nossa incompetência de construirmos o mundo segundo o coração de Deus. Segundo construir as nossas vidas, segundo o coração de Deus. Construir as nossas comunidades, os nossos caminhos, segundo o coração de Deus. Muitas vezes é a nossa carne, é o nosso ego que determina a nossa atitude. Mas a Bíblia diz que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas a partir dessa eleição de prioridade. Agora veja o verso seguinte. Segundo ponto que ele fala que pode desestabilizar a nossa vida, o nosso barco. Porquanto se levantará nação contra nação. Reino contra reino. E haverá fome, terremotos em vários lugares. Então, levantar-se a nação contra nação. Pode levantar-se pessoa contra pessoa. Pode levantar-se marido contra esposa. Pode levantar-se pais contra filhos. Filhos contra pais. Podem levantar-se membros de igreja contra membros de igreja. Podem levantar-se. Toda possibilidade potencial de haver desentendimento e ruptura pode acontecer conosco. No ambiente macro. E nós vemos isso acontecer. E pode se manifestar no ambiente micro. Quando nós podemos identificar nas nossas próprias vidas. Estas situações de instabilidade. De dificuldade. Que nós precisamos identificar. E verificar se nós não somos os agentes destas situações. E se formos, temos que ter a sensibilidade para nos arrependermos. Desta nossa atitude, desta nossa ação. E nos voltarmos para dentro de nós mesmos. Ouvindo aquela palavra bíblica de lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. E volta a prática das primeiras obras. Então, é responsabilidade nossa avaliar. Se nós estamos criando ambiente de confronto. E de dificuldade, ruptura e destruição. Porque o Senhor quer que nós sejamos pessoas edificadoras. Construtoras. Que nós sejamos cumpridores do seu propósito. Quando Ele nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele diz que nos daria terra para que nós governássemos sobre ela. E que nós a fizéssemos produtiva segundo o seu propósito. Então, cabe a nós pacificar. E não guerrear. Então, o que está escrito na palavra do Senhor? Deus estava em Cristo. Reconciliando consigo o mundo. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, somos crentes, chamados por Deus. Para produzirmos uma ação conciliadora. Antes do que uma ação revoltosa ou conflitante. Devemos abençoar as pessoas. Na medida justa em que Deus nos abençoa. Devemos ajudar a acalmar as tempestades. Ao invés de inflar as velas do nosso barco no meio das tempestades. É importante que nós saibamos que Jesus disse. Isso vai acontecer. Mas não seja você o agente disso. Não seja você o destruidor. Não seja você aquele que rompe. Não seja você o que corrompe. Não seja você o que inicia. Seja você um plantador da semente do bem. Da benignidade. Da bondade. Do fruto do Espírito Santo. Jesus disse. Olha, você vai viver num mundo conturbado. Mas seja você o sal da terra. E a luz do mundo. Seja você um reflexo do divino. No meio de um mundo que jaz na malignidade. Então a igreja é constituída para ser isso. Uma benção nas mãos do Altíssimo. Por isso que nós escolhemos nessa igreja um tema. Essa igreja é um lugar de benção. Ela deve ser um canal de benção. Para ser abençoada. Mas a benção não termina em si mesma. A benção atravessa através dela. E reflete-se na sociedade onde nós vivemos. Levar a palavra. O fruto do Espírito. A graça de Deus. O cuidado do Evangelho. Paulo diz. Eu não me envergonhe do Evangelho. Porque é o poder de Deus. Para a salvação de todos aqueles que creem. Ah, mas Jesus disse isso. Disse para nos alertar. Que isso é possível de acontecer. Mas que não aconteça por iniciativa nossa. E que nós possamos agir dentro disso. Como elementos conciliadores. Para que o reino de Deus se estabeleça. Entre nós. Através de nós. E por intermédio de cada um de nós. A começar em nós. Há um hino muito bonito que diz. Haja paz na terra. A começar em mim. E indo além. Isso é que deve ser. A nossa expectativa. Como cristãos. Como crentes. Que esperam ter. Do Senhor uma benção tão poderosa. Que nos capacite a sermos agentes. Da sua atuação no mundo. Por isso que ele diz. Assim como o Pai me enviou. Eu vos envio a vós. Nós somos enviados de Deus. Para resolver e ajudar. Na solução dos grandes problemas. Da humanidade. Porque a Bíblia diz. Que ele nos enviou até os confins da. Se ele nos enviou até os confins da terra. Para que isso seja verdadeiro. Até os confins da terra. E começa aqui. Na nossa Jerusalém. E vai até os confins da terra. Levando algo. Que ajude o mundo. A ser um mundo melhor. Por causa da existência. De cada um de nós. Por causa da vida. De cada um de nós. Que a nossa vida. Marque no tempo e no espaço. Uma ação de Deus. Que mesmo que ela não vá aos confins da terra. Ela pode ir. Ao meu outro lado da cama. Quando eu durmo com a minha esposa. Pode ir ao outro lado da mesa. Onde eu estou com os meus filhos. Pode ir ao outro banco da igreja. Onde eu estou com o meu irmão. Pode ir ao lado do meu irmão. Que trabalha comigo numa empresa. Pode ser aquele. Que está ao meu lado. Carecendo da minha mão estendida. Faz sentido para vocês? Então vamos ver. Haverá fome. Interessante que. Uma pesquisa foi feita. Que o que se produz no mundo. Daria para alimentar o mundo. Duas vezes mais do que ele necessita. Entretanto. Nós temos muitos lugares. Que passam fome. Temos muitos lugares. Que desperdiçam comida. Porque nos falta. Uma melhor consciência. Da dádiva de Deus. Para todos nós. Isso é importante. Que a gente tenha essa sensibilidade. Deus nos abençoa. Para sermos abençoadores. Deus não nos abençoa. Para vivermos exclusivamente. Nas fronteiras do nosso ego. Deus nos abençoa. Para que de dentro de nós. Possa fluir um rio de águas vivas. Que transborde. Para aqueles que estão ao nosso redor. Na nossa área de influência. Não é verdade? Isso não tem nada a ver com política. Isso é uma projeção. Do que o Senhor. Coloque em nossos corações. Para sermos. Independente de ser. Preto, branco, pobre, rico. Gordo, magro. Não importa. Importa que. Dentro de cada peito. Vive uma alma. Que foi soprada. Naquela pessoa. Pelo fôlego da vida. Soprou nas suas narinas. O fôlego da vida. E foi alma vivente. Se é alma vivente. É criação divina. E deve ser respeitada e amada. Como uma criação divina. Assim como nós gostamos. De ser respeitados e amados. Como uma criação divina. Então. Olha o verso seguinte. O que é que diz? Porém. Tudo isto é o princípio das dores. Então o mundo está tão. Conflituoso. Que Jesus chamou o princípio das dores. Lá no tempo em que ele estava vivendo. Com os seus discípulos. Dois mil anos depois. O mundo não melhorou muito. O mundo provavelmente. Tenha piorado um pouco. E ali estava principiando as dores. Não sei quanto tempo vai durar. Até que chegue o fim das dores. Mas se aquilo é o princípio. Imagine o fim. Vamos ver o seguinte. Olha lá. O verso seguinte. Então sereis atribulados. Você já pensou em ser atribulado? Seu coração atribulado. Hoje estava conversando com o irmão. Dizia. Meu coração está atribulado. Pois a Bíblia está dizendo. Que vai ter tempo. Que o coração da gente vai ser atribulado. Pode ser que o seu coração. Aqui dentro hoje. Esteja atribulado. Pode ser que ninguém saiba. Olhando para o seu rosto. Mas pode ser que Deus. Olhando para o seu coração. Sabe que está atribulado. Está machucado. Está espetado. Há um espinho na alma. Há uma ferida na alma. Há uma dor no coração. Então haverá tempo. Em que as pessoas estarão atribuladas. Mas esqueça as pessoas. Pense em você. Se você não está atribulado. De graças a Deus. Porque pode ter alguém ao seu lado. Muito atribulado. Então louve a Deus. Por você não estar passando por isso. Mas pense que você pode ser instrumento de Deus. Para alguém que esteja passando por isso. Você pode ser voz de Deus. Para ajudar alguém que está passando tribulação. Saiba que você também pode ser confortado por alguém. Que Deus vai usar para ajudá-lo na sua tribulação. Veja o seguinte. Das nações por causa do meu nome. Você vai ser perseguido por causa do nome do Senhor. Muitas vezes. A incompreensão pode chegar até você. E por causa do nome do Senhor. Você pode ser perseguido. Mas pense. Você será perseguido por causa da justiça. Não porque você é briguento religiosamente falando. Não porque você é confrontador. Mas por causa da justiça de Deus. Você pode ser perseguido por fazer a coisa certa. Por seguir o caminho certo. Não porque você é briguento. Não porque você é conflitante. Não porque você é contundente. Mas porque você é crente. Fiel a Jesus. E na tomada da vida. Você escolhe o caminho do Senhor. Isso pode custar algo precioso na sua vida. Pode custar algo importante na sua vida. No passado. Alguns irmãos nossos. Enfrentaram a fogueira. Morreram nos pastos dos leões. Por uma simples razão. Eles não quiseram negar. O nome precioso. De Jesus. Então significa que a gente pode estar submetido a situações dessa natureza. Mas isso vai fazer de nós. Homens mais fortes. Mulheres mais fortes. Pessoas mais decididas. Pessoas mais comprometidas. Porque haverá momento em que eventualmente poderemos passar por isso. Talvez aqui não passaremos por isso. Mas irmãos nossos em outras circunstâncias estão passando. E se estão passando lá. Nada impede que um dia passemos aqui. Mas que o Senhor nosso Deus. Seja o nosso refúgio. E a nossa fortaleza. O nosso socorro bem presente. Nas horas decisivas da vida. Faz sentido? Próximo então aí. Olha o que Jesus disse. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar. Trair. E odiar uns aos outros. Você já imaginou isso? Por conta dessas tribulações. Dessas dificuldades. As pessoas vão se escandalizar. Elas vão trair e odiar uns aos outros. Talvez você nunca passou por isso. Nunca sentiu. O fato de você estar no meio de uma contenda. E se sentir traído. Nos seus melhores sentimentos. Ter o seu tapete puxado pelo seu melhor amigo. E você não encontrar palavras ou meios de reconciliação. Então você se sente. No meio de uma crise. Tão grande. Que você não imagina como sair dela. Porque você foi traído. Você foi desqualificado. Você foi odiado. E você também pode ser a contrapartida disso. Você ter no seu coração ódio. Angústia ruim. De agir por essa motivação. Então Jesus estava dizendo. Vai haver isso. Não se ilude o mundo. Vai ter isso. Que você não seja o agente disso. Que você não seja o responsável por isso. Mas que você seja aquele que é sal da terra. E luz do mundo. Aquele que reflete a graça de Deus. Aquele que reflete o fruto do Espírito. Para que no que depender de você. Vai haver paz na terra. Veja o próximo que Jesus diz. Olha só que outra coisa interessante. Levantar-se a muitos falsos profetas. Outra coisa que nós vamos enfrentar. Tempos em que falsos profetas aparecerão. E nos enganarão. Até com discursos interessantes. Mas nós vamos ser iludidos. Por quê? Porque serão falsos profetas. E falsos profetas não glorificam o nome do Senhor. Eles nos desviam dos caminhos do Senhor. Eles nos distanciam dos caminhos do Senhor. Eles nos apagam as luzes do Senhor. E nos conduz a viver em trevas. E aí nós sentiremos a falta do Espírito do Senhor. Que nos guia em toda a verdade. Vamos ver mais um passo. Olha só. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos esfriará. Olha aí outra coisa. Por se multiplicar a iniquidade. A injustiça. Por se multiplicar as coisas erradas. Sabe o que vai acontecer dentro do nosso coração? O amor de muitos vai se esfriar. Quase todos vão perder isso. Por isso que Jesus disse. Será que quando o Filho do Homem voltar. Ele vai encontrar paz na terra. Vai encontrar fé na terra. Vai encontrar o fruto do Espírito na terra. Então. Por se multiplicar. As coisas ruins e erradas. O amor de muitos vai se esfriar. Por isso que a Bíblia diz. Lembra-te do primeiro amor. Retorna ao primeiro amor. Para que você possa recuperar. Esta compreensão e esta experiência. Para nunca deixar. Desfarecer dentro de você. O amor de Deus. Que excede todo entendimento. E a paz de Deus. Que excede todo entendimento. Então Jesus está nos alertando. Olha vai haver um falso profeta. Que vai te desviar do caminho. E por conta dessas iniquidades. O seu amor pode esfriar. Você pode esfriar na fé. Por isso que Jesus diz. Quando o Filho do Homem voltar. Será que ele vai encontrar fé? Ele vai encontrar fé. Aquela fé. Que estiver no seu coração. Ele vai encontrar fé. Aquela fé. Que estiver no seu entendimento. Ele vai encontrar fé. Naquela fé. Que estiver. Na sua prática cotidiana. Que a fé. Que a fé. Não se perca no mundo. Que o amor. Não se perca no mundo. Não se esvazie no mundo. Pela nossa omissão. Em manter nos nossos corações. A chama acesa. Daquele amor de Deus. Que é derramado. Em nossas vidas. Pelo Espírito Santo. Que nos foi dado. Por se multiplicar. A iniquidade. O amor de muitos. Esfriará. Quantas vezes. A igreja mesmo. É pobre de amor. Quantas vezes. A igreja. Que devia ser o ambiente. Da manifestação do amor. É pobre desse amor. É pobre dessa manifestação. Por isso. Que cabe ao profeta. Que fala aqui hoje. Dizer. Vamos ter cuidado. Para não deixarmos. Que as coisas. Materiais. Suplantem. As coisas. Espirituais. Vamos dar ao Senhor. A primazia. Nas nossas vidas. Vamos deixar. Que o Espírito. Derrame em nossos corações. O amor de Deus. Vamos deixar. Que a nossa essência amorosa. Prevaleça. Sobre qualquer coisa. Diferente disso. Para que o. Evangelho do Senhor. Não perca a beleza. Que ele tem. Por conta da nossa omissão. Ou do nosso desinteresse. Ou por causa. De sermos enganados. Pelos falsos profetas. Outra coisa importante lá. Veja o seguinte. Olha só. Aquele porém. Que perseverar. Até o fim. Este será salvo. E a palavra salvo. É resgate. Salvação. Quer dizer resgate. Aquele que perseverar. No meio de tudo isso. Até o fim. Este será. Será salvo. Então existe. Salvação. Para nós que vivemos. Debaixo dessa palavra do Senhor. Vai haver guerra. Rumores de guerra. Fome. Confusão. Terremoto. Mar é moto. Vai haver. Essas coisas vão existir. Mas se perseverarmos. No meio de tudo isso. A Bíblia disse. Que sairemos vencedores. Do outro lado da batalha. Do outro lado da jornada. Não porque nós somos melhores. Não porque nós temos mais sabedoria. Mas porque nós estamos. Abrigados. Nas asas do Altíssimo. Até que passem as calamidades. Jesus disse. O salmista disse isso. Abrigar-nos emos. Embaixo das asas do Altíssimo. Até que passem as calamidades. Jesus disse isso. Durante o seu ministério. Ele disse. Quantas vezes Jerusalém. Que apedrejas os profetas. Que mata os que te aparecem. Para abençoar. Quantas vezes eu quis ajuntar-te. Como a galinha faz. Com seus pintainhos. Quantas vezes. Eu quis fazer isso. E tu não quiseste. Quantas vezes. Quantas vezes. Eu quis te ajuntar. Debaixo das minhas asas. Mas você não quis. Você não quis. Então é triste. Quando você ouve de Jesus. Eu quis fazer isso por você. Mas você não quis. Eu quis te abençoar. Mas você não quis. Eu quis te libertar. Mas você não quis. Eu quis te instruir. Mas você não quis. Eu quis fazer morada em você. Mas você não quis. Eu quis plantar o meu Espírito Santo. No seu corpo. Que é o templo da minha habitação. Mas você não quis. Você preferiu que estivesse no trono da sua vida. O seu próprio eu. Ou talvez alguma coisa diferente. Daquilo que Deus espera para a sua vida. Para a minha vida. Para a nossa vida. Então meus amados irmãos. Aquele que perseverar até o fim. Será salvo. E veja o verso seguinte. Olha o que vai acontecer no 14. Olha só. Verso 14, por favor. Desperta tu que dormes. Verso 14, por favor. Alô. 14. Eu posso estar enganado aqui? Será? 14. É o verso 14. Ah, sim, tá. E será pregado este evangelho do reino. Por todo o mundo. Para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fim virá. Mas ele só virá. Quando todas estas coisas acontecerem. E quando dentro destas coisas. Nós experimentarmos a graça. O poder. E a bênção de Deus. Para podermos nos transformar em. Testemunhas do seu poder. Testemunhas da sua graça. A igreja então tem uma grande oportunidade. De se tornar testemunha. Do evangelho de Jesus. Por quê? Porque ela discute religião? Não. Porque ela prega uma religião? Não. Porque ela vive uma relação poderosa com Deus. E isso se transforma em experiência. E experiência se transforma em testemunho. A pregação do evangelho. Não é a pregação de uma doutrina. Tão somente. A pregação do evangelho. É o testemunho de uma experiência de fé. Que nós alcançamos. Com o nosso relacionamento. Com Cristo Jesus. Faz sentido? Então pronto. Agora eu queria que abrisse aí. Mais um pouquinho só. Para o verso 29. A partir do verso 29. Até o final. Logo em seguida. A tribulação daqueles dias. O sol se escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. E os poderes dos céus serão abalados. Então Jesus está dizendo. Depois de toda essa arrumação. Que você conseguiu atravessar. Que você conseguiu vencer. Por causa do poder de Deus que habita em você. Por causa da capacitação de Deus. Para você transitar nesse mundo. Então depois de tudo isso. Virá em seguida a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá. A lua não dará a sua luz. A sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. E os poderes dos céus serão abalados. Veja o verso 30. Olha assim. Olha lá. Então aparecerão no céu o sinal do filho do homem. Todos os povos da terra se lamentarão. E verão o filho do homem. Vindo sobre as nuvens do céu. Com poder e grande glória. Então significa que. Está previsto passarmos por dificuldades. No mundo tereis. Aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E esse Senhor. Que está sobre todas as nações. Tribos, raças e povos. Ele aparecerá como uma manifestação espetacular. E ele diz. Quando eu for levantado. Todos atrairei a mim. E todo olho me verá. E toda língua confessará. E todo joelho se dobrará. E todos verão a glória de Deus. Este que mesmo falou. Que nós teremos dificuldades. Mas podemos ter bom ânimo. Porque nós podemos vencer. Ele venceu. E com ele venceremos. Amém? Veja o verso seguinte. Verso seguinte. Por favor. Verso seguinte. Vai até o trinta. Cadê o trinta e um? Conseguiu? E ele enviará o seu. Agora preste atenção. Que é aqui que está o X mais importante da questão. Ele enviará os seus anjos com grande clamor. Clangor. De trombetas. Os quais reunirão os seus escolhidos. Dos quatro ventos. De uma a outra extremidade do céu. Então ele enviará os seus anjos. Que coletarão aqueles que passaram pela tribulação. Aqueles que passaram pelos tempos difíceis. Aqueles que não deixaram seu coração se esfriar. Aqueles cuja fé se manteve. Aqueles que estão lutando. Em nome do Senhor. Pregando e anunciando este evangelho. Que vira testemunho na vida de cada um de nós. É este desafio que vai nos fazer. Estar ali diante do Senhor. E eles. E enviará os seus anjos com grande cangô de tombret. E os quais reunirão. Os seus escolhidos. Dos quatro ventos. De uma a outra extremidade dos céus. Se o Senhor vier. Pelos lados. Do crescente. Do Oriente Médio. Ele. Não se preocupe. Que ele não vai te esquecer aqui nesse canto não. Porque esse canto também estará dentro. Se ele vier por aqui. Ele não vai esquecer os de lá. Porque toda a terra. Diante dele. Se manifestará. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Que ele é o Senhor para a glória de Deus o Pai. E nós somos servos do Deus Altíssimo. Temos que entender que nós estamos debaixo de uma proteção abençoada, divina, permanente e segura. A mão do Senhor está sobre a cabeça de cada um de nós. Para nos ajudar a atravessar os tempos difíceis. Então, por causa dos escolhidos. Você foi chamado por Deus. Se você disse sim. Então você entrou no caminho dos escolhidos. Significa que o seu nome está escrito no livro da vida. Significa que o selo do Espírito Santo está na sua testa. O Senhor não vai errar você de jeito nenhum. Porque ele vai dizer. Vinde benditos para o reino do meu Pai. Que vos está preparado. Desde antes da fundação do mundo. Você crê nisso? Então, se depender de você, a fé vai se esvair, vai se acabar? Ou vai se manter firme até o dia final? Está fraco demais. Sua fé vai permanecer? Sim? Ah, agora melhorou. É isso que nós queremos cantar, não é não, Gustavo? Vamos então fazer um cântico aqui ao Senhor. Louvando o nome do Senhor. Agradecendo ao Senhor.